Fala galera do Universo Beta, Pedro Oliveira na área e o vídeo de hoje é pra você ficar um bom tempo sem fazer TPA ou TTA porque é um sistema bem novo e inovador que já existe, na verdade é um filtrozinho que eu comprei pro meu sistema de betas e que eu obtive um resultado bem bacana, eu fiz até um experimento pra ver a relação do crescimento do beta com relação a troca de água normal, experimenta na playlist aí, quem ainda não folhar vai lá e confere, tá bem bacana pessoal e eu consegui reunir 3 bacias de 40 litros em um aquário, onde eu juntei plateia, espada e betas em uma bacia, em uma questão das gaiolas e na outra eu coloquei os alevinhos que eu tava fazendo um pouco de TPA e eles estavam desenvolvendo um pouco então eu fiz isso mais pra ajudar a questão do crescimento deles, então sem mais enrolação, se bora para o vídeo se inscreve, dá like, é sério, dá like por favor o seguinte pessoal, como eu estou sem tempo de trocar água, eu vou acoplar o meu sistema que tá aí se vocês forem procurar na playlist, tá como experimento e vocês vão ver que dá certo, pra diminuir a questão da troca de água eu vou pegar essa bacia aqui, essa daqui, essa daqui juntar tudo e deixar só nessas duas bacias grandes de 80 litros ele tem esse furinho aqui que eu vou encaixar peraí eu vou encaixar essas duas bacias de 80 litros azul e essa marrom com esse flame aqui que é de caixa d'água ele passa aqui por dentro, depois eu vou mostrar colocando e vou colocar uma bomba aqui, puxando daqui a água daqui e jogando ali com um filtrozinho pra que eu possa diminuir a minha troca de água então, simbora resumindo, pra entender melhor eu vou colocar os peixes dessa bacia aqui que estão mais ou menos no mesmo tamanho deixa eu ver se eu consigo dar pegar um maiorzinho aqui então, do mesmo tamanho e desse daqui vou jogar pra uma bacia dessa e essa daqui que é com os maiorzinhos que é com o vídeo que eu tava fazendo acompanhamento eu vou jogar pra cá junto com os platis e essas espadas aqui pra vocês verem que o beta ele pode sim viver com outros peixes apesar deles estarem novinhos pelo que eu acompanhei o beta ele só vai bater quando for da mesma espécie e como aqueles estão novinhos os machados estão todos separados não há esse perigo então, simbora pronto pessoal eu já consegui interligar aqui as bacias através de uma torneirazinha de passagem estucano aqui aqui eu coloquei uma redezinha pra esses que são menores eles não virem passar pra cá e posteriormente os platis e a espada estarem vindo a comer eles por eles serem maiores tô terminando de encher as bacias pra depois estar acertando a instalação do filtro e dar bombinha pra que ela vocês possam entender melhor como vai funcionar o sistema mas é isso aqui eu ainda vou passar esse daqui de esse daqui pra cá pra finalizar encher mais um pouco d'água desses dois vou abrir aqui a torneira pra vocês verem como é que vai se fazer a água dali tá descendo tá entrando aqui até que elas fiquem possam ficar no mesmo nível só completar mais um pouquinho de água aqui e elas ficarem mais ou menos água até aqui aí duas pra poder parar de encher a quantidade de água pronto já tá na altura que eu quero agora vou passar as espadas ó a platizinha grandinha viu e bem vermelhinha já foi se a gente pega outra aqui deixa eu mostrar o tamanho dessa espada aqui vixi é brabo ó o tamanho dela grandona viu foi simbora também espaço bem maior do que o aquário bom eu vou passar o restante pra cá e já vou ligar a bombazinha que tá ali e mostro pra vocês funcionando o sistema que eu fiz aqui só mostro essa platinha como tá gordinha acho que ela tá grávida aí ó barrigão bota essa pedra essa pedra aqui no intuito de proteger os filhotes quando eles nascerem mas como vai tá junto com o Beto eu acho difícil de sobreviver a algum mas vamos lá passou mais um isso aqui é um machinho bem vermelhinho também simbora e lembrando que as espadas estão ali e os platis que eles convivem pacificamente com os Betos eu ainda vou botar mais Betos que são esses aqui que estão na gaiola e tem mais alguns aqui debaixo e vão vir pra cá convivendo pacificamente sem nenhuma briga sem nenhum conflito e sem nenhuma morte então simbora agora eu vou passar esse daqui olha a cor dele também é um greenzinho como se tivesse um azul royal na na tem que passar todos pra cá tem um bocadinho já olha o green ali são bem bonitos e bora passar todos pra cá e ligar o sistema pronto pessoal o sistema tá finalizado a bombazinha vem aqui no chão ela pega dessa caixa d'água dessa caixa não dessa bacia de água e joga pra essa esse mini filtro aqui improvisado ela desce e faz toda a recirculação aqui por baixo então além dessa bacia que tem o filtro natural que é as plantas d'água que é o aguapé ela vai ter o filtro mecânico artificial através dessa bomba de filtrar oxigenando também a água pra deixa eu ver se eu encontro estão aqui embaixo oxigenando a água pra os platis e a espada é um sistema bem bacana já tinha feito isso pra aumentar o crescimento dos alevinos e eu fiz mais pra aumentar também o crescimento deles que tá um pouquinho baixo porque eu tô trocando pouca água e eu fiz mais em virtude disso aqui ela vai oxigenar e ao mesmo tempo ela vai tratar a água através desse filtro acabei de alimentar eles e dá um panorama geral do sistema pronto o sistema é isso eu juntei os betas com as espadas e os platis e eles estão numa boa aí sistemazinho de gaiolas pra separar os maiores e aqui é os restantes pra crescerem bom pessoal é isso aí o vídeo espero que vocês tenham gostado não deixa de dar o like se inscreve e tamo junto